Em cima do caminhão, cabe a saudade, no coração a liberdade, amanhecendo o dia em outra cidade. Ao chofer a paciência de esperar, quando não dá pra carregar. Às vezes longe da família, a comunicação é o celular, mandando uma foto do lugar e contando as horas de voltar. Caminhoneiro é assim, uns dias é bom, outros ruins, mas é um sonho de menino. Ficar pra nós é desistir. Transportar o progresso com o braço forte do sul ao norte. No aniversário sozinho, dentro do caminhão, parado ou cortando o chão. Essa é a vida do chofer de caminhão. A melhor sensação é encontrar um amigo na estrada. Parar pra tomar uma coca gelada e perguntar, tu também carregou lá? Me informe como é que tá. Alguns chamam caminhoneiro de analfabeto, que é profissão de gente que não teve opção. Mas eu falo que é algo a mais. Ser caminhoneiro só é quem é capaz de mal chegar. E a gente sai. Sai rendu o filho do filho. Pai pra me acordar. O medo de não chorar. Quando o filho acorda, papai, tá em outro lugar. Saiu na incerteza de voltar. Por isso eu digo, essa profissão não é para qualquer um. Essa profissão, Deus escolheu de um em um. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você.